Olá, eu sou o Nuno Correia Base, bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Hoje vou fazer o unboxing aqui desta caixinha. Vocês não sabem o que é que está aqui dentro, mas já vão saber. Mas antes vão ter que subscrever o canal. Vá pessoal, subscrevam o canal, partilhem, deixem os vossos comentários e acionem o sininho que está aqui em cima. Portanto, vamos abrir esta bela caixa que foi enviada pela Yama Music Europe. Obrigadão mais uma vez. Vamos ver o que é que aqui está e já volto. Pronto, vamos então abrir aqui a nossa caixinha e o que é que este ondificador tem a ver com a caixa. Vamos ver. Portanto, primeira coisa, vamos abrir aqui a nossa caixa. A ver se não cometo nenhuma gaffe porque não volto a fazer isto, não é? Portanto, se me enganar, já cortei a caixa. Eu não tenho muito jeito para isto. Mas pronto, bora lá então. Isso acaba para isto, é imagem acelerada. Já estou a abrir. Cuidado com este instrumento, isto é perigosíssimo. Tenham cuidado. Pronto, vamos lá a abrir a caixa. Se calhar ainda vou usar outra vez. Podia cortar um dedo aqui no vídeo, não é? Tornava-se viral. Deixa-me lá a ver isto ao contrário. O que é que estará aqui dentro, pessoal, não é? Vamos ver. Pronto. Tendo aqui a caixa que a Yama Music Europe me enviou, como já tinha dito. E vamos tirar o que está aqui dentro. 1, 2, 3, zunga! Pronto. A caixinha andada. Então o que é que nós temos aqui? Sabem o que é isto? É uma capa. É uma capa aqui para o nosso amigo Ampeg. Isto é um Ampeg RB210, ou seja, é um Ampeg que tem duas colunas de 10 polegadas. É um modelo mais potente da família Rocket Bass, a nova linha que a Ampeg renovou. É um aplicador de 500W de saída, é levezinho e é ótimo para tocar ao vivo. Mas, quem quiser saber mais detalhes sobre este amplificador ou outros da mesma família, tenho aqui vários vídeos no canal, vão ver. Está aqui a playlist destes vídeos de Ampeg. Vão ver, vamos aproveitar, está bem? Pronto. Então temos aqui a capa para o nosso amplificador. Portanto, este vídeo é sobre, é uma review, sobre a capa que protege aqui o nosso amplificador. O que se vieram? Pronto. Está aqui o Ampeg, oficial, não há carro de ponte para malucos. E vamos abrir isto. Mais uma vez, obrigado, Yama Music Europe e obrigado, Ampeg. Portanto, vamos abrir aqui a caixinha, não, que o saco plástico protege a nossa capa. Cheira muito bem, seguro foi isto, mas não foi a capa, de certeza. Cheira bem, cheira a novo, adoro cenas que cheiram a novo. Na verdade, cheira a novo. Portanto, temos aqui a nossa capa. Para já ter um aspecto bastante, é um aspecto vintage, não é? Aqui com a marca que dá-me pego, com o logo que dá-me pego. Mas é uma capa bonita. Digo-vos já que tem um muito bom aspecto. Portanto, vamos lá pôr aqui a capa, com licença. Vamos lá ver se ela serve. Claro que serve, não é? Então, ela é feita para estes amplificadores. Com licença, deixem-me só ver aqui a gentilha. Tadã, xarã e xarã. Espetacular, não é pessoal? Temos aqui a capa do Ampeg, do RV210. Não sei se já tinha sido feito algum vídeo sobre estas capas. Mas, é uma capa de melo, bem revestida, bem protegida. Portanto, é a última para andar na estrada. No caminhão do Backline, ela protege bem aqui a rede. Atrás, vocês não viram? Ah, mas eu vou virar o Ampeg. Já, agora. Este Ampeg é vizinho, não há problema. Espera aí. Está aqui esta caixa atrapalhada. Ziz, 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 ziz. Pronto. O Ampeg tem aqui uma... O Ampeg, não. A capa. Tem aqui uma bolsa para... Por exemplo, colocar o cabo corrente, estava... Ah, o cabo corrente está aqui. Espera aí. Para colocar o cabo corrente, estão a ver? O nome do indicador, prima. Capa dentro. E pronto. Temos aqui a capa da Ampeg. Tem aqui a abertura. Para se pegar uma Ampega, peguei em cima. E pronto. É uma capa muito fixe, pessoal. Vale mesmo a pena. Esta capa deve custar... A volta dos 70, 80 euros, mais ou menos. Que é o preço das capas normal. Ah, e pronto, pessoal. Altamente. E esta, hein? Uma redução a capa do indicador. Uma conclusão rápida. Capa simples, bonita e, sobretudo, eficaz. Porque tens muito de dar um indicador e é para isso que ela serve. Portanto, nada a dizer. Super contento aqui com o Capa. E, pessoal, até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.